Música Senhoras e senhores, muito bom dia Bom dia para os torcedores do Flamengo, do Palmeiras, do Bahia Tem torcedor do Bahia aí ou não? O torcedor do Bahia, do Vasco tem aqui, dá só para saber para a gente dividir o seu primeiro Botafogo, não tem mais fogo, mas a gente precisa trabalhar, vamos lá Registrando aqui a presença dos senhores deputados Luizinho Guardel, Rodrigo Camargo, Jean Mendoza, Ismael Crispim Está aberta a 22ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação da 11ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia Peço, sua excelência, deputado Luizinho Guardel para fazer a leitura da ata da reunião anterior Senhor presidente, solicito a dispensa da leitura da ata da reunião anterior A dispensa concedida da ata por aprovada Nós temos só uns vetos a serem distribuídos E depois nós vamos passar a apreciação das matérias E como assim, nós estamos caminhando para encerrar o ano legislativo Nós temos muita matéria para ser apreciada Para dar condição de ser votado em plenário Vou pedir aos senhores a contribuição no sentido de a gente acelerar isso Aqui no âmbito da comissão E depois, se for o caso, ampliar a discussão no plenário O veto vem aportado à casa pela mensagem 198 O veto parcial número 21 Veto parcial projeto de lei número 235 de 2023 De autoria do deputado delegado Camargo Que proíbe a telemedicina para questões envolvendo aborto e teleaborto No âmbito do estado de Rondônia e da outras providências Para relatar, deputado Luizinho Goebel Senhor presidente, apenas uma questão de ordem já para adiantar E facilitar os trabalhos Esse projeto aqui diz respeito à proibição do uso da telemedicina Para questões envolvendo aborto Ele foi vetado, o artigo 4º e 5º, portanto um veto parcial No que diz respeito às penalidades advindas pelo não cumprimento E aqui, muito embora o governo tenha dito Me considere um inimigo do governo, porém sou amigo do povo E aqui assiste razão ao governo Porque de fato invadiu a competência do poder executivo Isso já está tratado na lei complementar 68 de 92 Então como a relatoria foi distribuída ao deputado Luizinho Goebel Aqui assiste razão ao governo, deputado Luizinho E como proponente da matéria sou, já adianto Pela manutenção do veto parcial aqui Afinal de contas nós devemos contribuir para o povo E deixar as vaidades de lado Portanto assiste razão ao governo aqui Com o encaminhamento do autor da matéria Pela manutenção do veto Deputado Luizinho, se vossa excelência quiser já Exará aparecer, a gente já vota a matéria também Já, toca a gente O autor da matéria já é pela manutenção do veto Mas, a gente toca os outros processos Dá uma olhada e só a título de adiantar se for o caso Projeto de lei, nós vamos à apreciação das matérias Projeto de lei 247-2023 De autoria do deputado Afonso Cândido Dispõe sobre a reserva de vagas e emprego Para as mulheres vítimas de violência doméstica e família Nas empresas prestadoras de serviços do estado de Rondônia Da outra providência A relatoria do deputado Rodrigo Camargo Senhor presidente, um excelente projeto de iniciativa Do nobre parlamentar deputado Afonso Cândido No tocante à reserva de vagas em regime de trabalho Para as mulheres O presente projeto encontra-se instruído Com a nota técnica número 245-2023 Desta casa legislativa Na qual, após análise regimental e constitucional Se manifestou pela inconstitucionalidade formal orgânica Tendo em vista que é matéria reservada à União Portanto, considerando que envolve matéria concernente A direito do trabalho e contratação em regime público Conforme o artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal O meu parecer é contrário à sua tramitação Pois, repito, embora de excelente iniciativa e propositura Acaba invadindo matéria reservada ao ente federal Portanto, minha manifestação é contrária E pelo arquivamento, conforme o artigo regimental, artigo 28 Com o parecer, pelo arquivamento Pergunto como vota o deputado Jean Mendonça Com o relator Como vota o deputado Luiz Ingo Ebel Com o relator A presidência acompanha o relator O projeto vai ao arquivo Conforme o artigo 28A do regimento interno Projeto de lei número 279-2023 De autoria do Poder Executivo Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar Por acesso e arrecadação Até o valor de R$ 192.196,00 Em favor da unidade orçamentária Secretaria de Estado de Segurança e Defesa da Dania A relatoria da deputada Thaísa Vou pedir ao deputado Luizinho Para a leitura do voto Enquanto ele encontra O relatório aqui Quero cumprimentar os vereadores De São Miguel do Guaporé Vereador Remy Cardoso Presidente da Câmara lá de São Miguel Vereador Edmar Crispim De São Francisco Vereador Flávio Vereador Braz Vereador Osias Que nos prestigiam Juntamente com a assessoria O Peter Muito obrigado por estarem presentes Nessa reunião do dia de hoje Projeto de lei 279-2023 De autoria do Poder Executivo Mensagem 193 Que autoriza abrir crédito A favor da SESDEC No valor de R$ 192.196,80 Portanto, diante do exposto Não se ilumera o óbvio Se é o pretendido Visto que o presente projeto de lei Encomento atende os pressupostos Condicionais e legais E sobre o aspecto jurídico Encontre-se apto para ser aprovado Até o momento Portanto, somos de parecer favorável A aprovação da matéria, presidente Com o voto favorável Para o seguimento da matéria Da eminente deputada Relatora, deputada Thaísa E leitura feita pelo deputado Luizinho Goebel Está em votação Ou parecer Pergunto como vota Deputado Jean Mendonça Acompanho o relator Como vota Deputado Luizinho Goebel Com a relatora Como vota Deputado Rodrigo Camargo Com a relatora A presidência também Acompanha a relatora Está aprovado o parecer E segue a tramitação O veto parcial Número 21 De autoria do Poder Executivo Da mensagem 198 O veto parcial Projeto de lei Número 235 De autoria Deputado Delegado Camargo Proíbe a telemedicina Por questões envolvendo Aborto e teleaborto No estado de Rondônia Da providência Relatoria Deputado Luizinho Goebel Presidente Recebemos aqui Uma mensagem 198 Do Poder Executivo Veto parcial 21 2023 Que versa sobre O projeto de lei 235 De 2023 De autoria do deputado Camargo Portanto O veto parcial Foi analisado Pelo próprio Propositor E diante Da sua legalidade Somos de parecer Favorável A aprovação Da matéria Esse é o nosso voto Presidente O autor da matéria Já opinava Pela manutenção Do veto Reconhecendo Existir Legalidade Da propositura Do governo E agora Com o voto Com o parecer Do relator Pela manutenção Do veto Pergunto como vota O deputado Jean Mendoza Com o relator Como vota O deputado Rodrigo Camargo Com o relator A presidência Acompanha O relator Está aprovado O parecer E segue A tramitação Nesse momento Passo A presidência Dos trabalhos Ao deputado Rodrigo Camargo Para que eu possa Emitir parecer Nos projetos Em questão Trata-se Trata-se de Projeto De lei Número 260 Barra 2023 De autoria Do Poder Executivo Que aportou Nessa casa Através da mensagem 175 Cuja emenda Dispõe Autoriza o Poder Executivo A abrir crédito Adicional suplementar Por anulação Até o valor De 4 milhões De reais Em favor Da unidade orçamentária Superintendência De gestão De gastos públicos Administrativos Sugesp A matéria Já foi Distribuída E a relatoria É do eminente Deputado Ismael Crispim Para a relatoria Senhor presidente Projeto Número 260 De autoria Do Poder Executivo Que visa Autorizar O crédito Adicional Suplementar Por anulação Até o valor De 4 milhões De reais Em favor Da unidade orçamentária Superintendência De gestão De gastos públicos Administrativos Sugesp Projeto Guarda Que constitucionalidade Após a iniciativa Do governo Do estado Com a devida Justificativa Portanto Pela sua regimentabilidade O voto É favorável A aprovação Da matéria Senhor presidente Com o voto Favorável Do relator Ismael Crispim Pergunto Como vota O deputado Jean Mendonça Voto com o relator Como vota Deputado Luizinho Goebel Acompanha o voto Do relator Este presidente Também acompanha O voto Do relator Portanto Está aprovado Por unanimidade Vai a expediente Próxima matéria Trata-se de matéria De autoria Do Tribunal de Justiça Do estado De Rondônia Que aportou Nesta casa Através da mensagem Número 11 Projeto de lei 1-97 De 2023 Cuja emenda Dispõe sobre a criação Do tabelionato E ofício De registros De contratos Marítimos Do estado De Rondônia Bem como acrescenta A tabela 6 No anexo Da lei 2936 De 2012 Que dispõe Sobre a fixação De emolumentos Relativos aos atos Praticados pelos serviços Notoriais E de registros E de registros A matéria Já encontra-se Distribuída Para relatório E parecer Do eminente Deputado Ismael Crispim Senhor presidente Projeto Número 197 É de autoria Do Tribunal de Justiça Do estado De Rondônia Dispõe sobre a criação De tabelionato Ofício De registro E contratos Marítimos Do estado De Rondônia Bem como acrescenta A tabela 6 No anexo Da lei 2936 De 26 de dezembro 2012 Que dispõe sobre a fixação De emolumentos Relativos aos atos Praticados pelos serviços Notariais E de registro Sem adiantar No mérito O projeto Guarda Pertinência É legal Portanto O nosso voto É favorável A aprovação Na matéria Com o voto favorável Do relator Pergunto como vota Deputado Jean Mendonça Acompanho o relator Como vota O deputado Luizinho Goebel Com o relator Este presidente Acompanha o voto Do relator Portanto A matéria Se encontra Aprovada Por unanimidade Vai a expediente Próxima matéria É o projeto De lei Número 253 De 2023 De autoria Do ilustre deputado Luizinho Goebel Que institui No calendário Oficial Do estado De Rondônia O evento Agro Show A feira de agronegócios De Machadinho do Oeste Para relatório Deputado Ismael Crispim Presidente Projeto Número 253 De autoria Deputado Luizinho Goebel Institui No calendário Oficial Do estado De Rondônia O evento Agro Show Feira de agronegócios Machadinho do Oeste Primeiro Parabenizo Deputado Luizinho Pela proposição Esse ano A Assembleia Legislativa Esteve presente Do município De Machadinho do Oeste E acho que essa inclusão No calendário oficial do estado De Rondônia Importante Para o desenvolvimento Daquela região Do Vale do Jamari E o projeto É legal A iniciativa E mais uma vez Parabenizo Deputado Luizinho Pela iniciativa O parecer É favorável A aprovação Da matéria Com o parecer Com o parecer favorável Do relator Pergunto Como voto Deputado Jair Mendonça Acompanho O relator Como voto Deputado Luizinho Goebel Com o relator Eu também Acompanho O voto Do eminente Relator E quero Parabenizar Mais uma vez Deputado Luizinho Goebel Pois nós sabemos Que o estado De Rondônia Possui no seu DNA O agronegócio E saber Que este projeto Traz para o calendário Oficial do estado A festa Da Agro Show Machadinho Muito me alegra E especial Pelo desenvolvimento Da região Do Vale do Jamari Então parabéns Ao deputado Luizinho Goebel Meu voto É favorável Então portanto A matéria Se encontra Aprovada Por unanimidade E apenas deixando Registrado aqui A todos Os rondonienses Que essas matérias Geralmente são votadas De uma forma Mais célere Porque não há Qualquer impacto Na legislação Tampouco Nas finanças Do estado De Rondônia Portanto Parabéns Ao deputado Luizinho Goebel Está aprovado Por unanimidade Vai expediente Transfiro a presidência Ao deputado Ismael Crispim Bem na minha vez Tem um projeto Da nossa autoria Que altera E acrescenta Os dispositivos É um projeto Que nós acolhemos A iniciativa Da UAB Do estado De Rondônia E regula O processo Administrativo No âmbito Da administração Pública Do estado O projeto Já está Com o parecer Da nossa querida Deputada Thaisa Mas a comissão De Constituição De Justiça O seu quórum Mínimo É de quatro Deputados Nós sofremos A baixa Da presença Do deputado Jean Mendonça Com isso Fica prejudicado O trabalho Da comissão E na impossibilidade De seguir Nós vamos Encerrar a reunião Nada mais A venda a tratar Está encerrada A presente reunião Convoca a reunião Ordinária Para o dia 12 de dezembro 2023 No horário Regimental Legenda por Sônia Ruberti